Está começando o Acredite em Quem Quiser! Que entrem os nossos primeiros loroteiros de hoje. Podem entrar! Já gostei muito. Não sei nem o que que é, mas eu já gostei. Michael não morreu. Número 1, quem é você? Eu fiz um tributo ao meu ídolo na Broadway. O seu ídolo deve ser o Justin Bieber, pelo visto. Frank Sinatra. Número 2, quem é você? Eu fiz um tributo ao meu ídolo na Broadway. Olha, e número 3, quem é você? Eu fiz um tributo ao meu ídolo na Broadway. Podem sentar, fiquem à vontade. Bom, o dono dessa história que de fato fez um tributo ao seu ídolo na Broadway me escreveu de próprio punho. Eu sou fã desse artista há muitos anos. E quando percebi que poderia fazer apresentações como cover, esta passou a ser a minha profissão. As minhas performances começaram boas e acabaram ficando incríveis, dignas de serem apresentadas nos maiores palcos do mundo. Mal sabia eu que isso realmente aconteceria. Me apresentei com a casa cheia e um teatro na Broadway fazendo homenagem ao meu ídolo. A gente quer saber se foi o cover do Elvis Presley, a cover da Amy Winehouse ou o cover do Michael Jackson. É o que a gente tem que descobrir agora qual dos três foi de fato parar na Broadway. Eu quero perguntar ao número 1, quando que ele fez o Reginaldo Rossi? Que ano que foi? Desde quando você faz o Elvis, número 1? Faz 15 anos, Luciano. Foi uma data bem bacana pra mim. Foi no dia 7 do 7 do 07. Mas foi uma única apresentação ou você fez uma temporada? Não, foi uma única apresentação. É? E como é que você chegou lá? Quem te convidou? É que eu, em 2016, eu ganhei um concurso de imitadores de Elvis lá nos Estados Unidos. Na categoria gospel, que é a categoria que o Elvis mais gostava. É que ele começou, né? É que ele começou, né? Tipo o quê? O que que era? Qual é a fase gospel do Elvis? É que faz um trechinho de uma bem conhecida aí. Lília, você poderia nos ajudar com o número 2, número 3? Alguma pergunta pra descobrir quem de fato foi parar na Broadway fazendo o seu ídolo Mor? Eu queria saber, por que que você se interessou em fazer? Número 2. A Amy, Amy House. Eu sempre fui fã da Amy desde criança. E aí, conforme o tempo passou, fui crescendo, as pessoas começaram a comentar que achavam que eu tinha traços muito parecidos com a Amy. Então, como eu já cantava músicas dela, eu uni o útil ao agradável e comecei a fazer a caracterização. Mas qual música que você mais gosta dela? Faz um trechinho que você goste. Olha eles. Muito bem. Lívia, Jojo, alguma pergunta pra 3? Como é que você caiu, é... vamos pro 3? Como é que você foi parar nos Estados Unidos? E na Broadway, né? Sempre que vem aqui e trabalha com o quê? Boa. Eu faço tributo ao Michael, faço shows em homenagem a ele. E fazendo shows aqui no Brasil, uma pessoa que não é do ramo artístico assistiu o show. Se tornou um admirador, passou a assistir a gente em todos os shows que ele podia. E ele entendia que pra gente expandir o show e ir pra outros lugares do mundo, a gente precisava conquistar a Broadway. E aí essa pessoa pegou o nosso material, foi pra lá, apresentou pra vários produtores, pra vários executivos, até que um deles se interessou e a gente foi fazer uma turnê lá estreando na Broadway. Mas se você tem uma pergunta, eu vi na Broadway tem um show do Michael Jackson agora, foi esse que você fez? Não, esse é um espetáculo produzido nos Estados Unidos pelo espólio em homenagem ao Michael. O show que a gente apresenta é um show brasileiro, montado aqui. Feito na Broadway. E a gente fez uma turnê estreando na Broadway. Mas aí então você não fez um único espetáculo lá, você fez vários. Na Broadway foi só uma noite. Só uma noite. Ah, ele terminou na Broadway. A história tá convincente, hein? Número 1, como é que você foi parar na Broadway? Bom, como aquele concurso, né, você tem imitadores do mundo inteiro, né? E lá nos Estados Unidos há muitos Elvis impersonators, né? E eles fazem turnês pelo país inteiro, né? E aí havia um produtor ali que estava e disse, Sérgio, sensacional a tua interpretação nessas músicas que você cantou. A gente precisa aqui de sangue novo. A gente precisa fazer, tipo, shows com Elvis fora aqui do país, nos Estados Unidos, né? E aí a ideia foi amadurecendo. No ano seguinte eu voltei lá pro Brunswick, na Georgia. É onde eu ganhei o concurso. E tirei vice-campeão pela escolha do público, né? E aí ele já tava conversando comigo e, graças a Deus, a condição naquele ano... Você já tava nos Estados Unidos e acabou indo parar na Broadway. Então, mas como é que ele tava nos Estados Unidos? Você morava lá pra participar desse concurso ou você foi para participar do concurso? Além de Elvis Presley, você faz o que também? Você vive de Elvis Presley hoje? Eu vivo faz 15 anos, né? Ah, maneiro. De shows aí, festas em geral, festas de casamentos, aniversários. Muito bom. A número 2 também fez uma única apresentação ou foram mais? Foi uma única apresentação. Você vive de Amy Winehouse ou você tem outro serviço também? Eu sou professora de música. Tá. E como cover, Amy Winehouse é meu carro-chefe, mas eu também interpreto outros artistas. A Janice, que é a pessoa com quem eu tenho contato, ela é mãe da Amy. E nós nos seguimos nas redes sociais e ela acompanha meu trabalho desde 2014. Foi quem me deu o pontapé pra ir parar nessa apresentação. Eu quero fazer a seguinte pergunta. Você, o três, como que você chegou a dizer eu pareço quente? Vamos lá, eu sou, você é igual. Vamos em frente. Vai. Eu não acho que eu sou igual. Na verdade, eu comecei imitando o Michael quando eu era criança dançando. Porque eu era muito tímido. Minha mãe usou isso como uma ferramenta pra eu lidar com a timidez. Então, eu comecei dançando. Na adolescência, eu comecei a estudar canto. E quando eu me dei conta, se tornou um trabalho. Não era uma coisa que eu imaginava que iria se tornar. Foi ficando cada vez mais sério. E a brincadeira é tentar se aproximar cada vez mais. Deixa eu perguntar pra plateia. A gente tá tentando descobrir qual dos três, de fato, foi parar na Broadway. Ou seja, fazia o cover. Ficou tão bacana que foi parar na Broadway e se apresentando nos palcos, acho que os palcos mais importantes do entretenimento mundial. Cara, vocês estão muito no três, todo mundo, é? Ô, Michael... Três, tem um pouquinho no dois e um pouquinho no um. Olha muito no três, mano. Luciano, o três não podia cantar uma frasezinha também, não? Você faz também. É verdade, faltou. É porque o Elvis cantou, a Amy cantou. Vai o Michael, o trechinho de Michael Jackson. O show é ao vivo com banda. Isso é o nosso. Olha o meu eau... Sai... 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 Sim, eu sei... Voz... Cê... 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 Podê. Evi... É... Cê... Voice... É... 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 Agora são luzes. Já ficou todo embalado dia 1º. Dia 1º já continua. Fala, Jordana. Michael, uma pergunta. Depois dessa apresentação aí na Broadway, surgiu mais trabalhos por lá, pelos States. Como é que foi? De lá a gente fez shows em Orlando, em Los Angeles. E isso abriu as portas para a gente. A gente fez uma turnê na Ásia, fazendo Singapura, Malásia, Dubai. Eu estou muito em dúvida. Lívia Andrade, qual dos três foi parar na Broadway fazendo ou Elvis, ou Amy, ou o Michael? O detalhe é a Broadway, porque eu realmente acho que eles já viajaram para fora. Mas qual foi para a Broadway? Para a Broadway. Para um foi o Michael Jackson. Michael Jackson para a Broadway, segundo o Lívia Andrade. Jojo, para a Broadway, quem foi? Michael. Michael, dois votos. Padre Fábio. Eu também acho. Michael também? Dona Deia. Michael Jackson. Michael também? Lília Cabral. E eu também acho. Michael também, por unanimidade? Eu acho que foi a Amy ou foi o Elvis. Só fazendo contra. Ele gosta, ele gosta. Eu quero saber o seguinte. Ele acha que é o Michael também. Qual dos três, Elvis Presley, Amy Winehouse ou Michael Jackson, qual dos três de fato foi se apresentar na Broadway fazendo ou Elvis, ou a Amy, ou o Michael? Quem é o verdadeiro dono dessa história? Que foi todo mundo no Michael até aqui. Quem é o dono dessa história? O que é o dono dessa história? O que é o dono dessa história? Michael! Que partilha! Michael, vamos fazer o seguinte. Primeiro, número um de fato, você é Cover do Elvis. Sou, sou, Luciano. Sou Cover do Elvis, né? Faz 15 anos já. Canto ao vivo em festas de casamentos, aniversários. Meu nome é Sérgio Queiroz, Elvis. Sérgio Queiroz. Sérgio Queiroz, Elvis, né? Então, eu fico muito feliz em poder, né? Representar o meu ídolo, né? São mais de 1.200 shows na minha carreira ao longo dos 15 anos, né? E recebendo muito amor, muito carinho das pessoas, né? E também podendo fazer esse tributo ao meu ídolo, Elvis Presley. Muito obrigado. Número dois, você de fato é Cover da Amy. Sim, sou a Bruna Tieli, Cover da Amy Winehouse. Bruna Tieli. Tá, Bruna Tieli. Parabéns, muito parecida. Muito obrigada. Michael, tem um VT pra rodar? Então roda o VTzinho, como é que você chama? Desculpa. Rodrigo Tizen. Rodrigo? Tizen. Roda o Rodrigo Tizen, por favor. Isso aqui é você se apresentando na Broadway? É, a hora que eu vejo, porque eu e minha esposa, a gente chegou, essa é a hora que a gente viu, a primeira vez, e pra mim foi uma emoção, né? Porque é um show brasileiro, de verdade. Nós fomos pra lá, somos 19 brasileiros na produção. Técnicos, bailarinos, músicos. E aí você vê o seu... E aí você tem que contar pra gente o que você apresentou na Broadway? Pode ser. Então, quem quiser te encontrar na rede social, como é que é? Arroba? Rodrigo Tizen, todas as redes. Como é que eu entendi o seu sobrenome, só lá, Tarunin? Tizen. T-E-A-S-E-R. Tizen. Isso. Rodrigo Tizen. Só chegar lá. Tem como você cantar e dançar pra gente? Tem. Então, senhoras e senhores, agora eu quero ver, hein? Agora eu quero ver, pra provar como é que ele vai mostrar, não provar, vai mostrar pra gente por que que ele foi parar na Broadway brasileiro fazendo Michael Jackson no primeiro domingão de 2023. Com vocês, Michael Jackson. De que bairro você é? Eu sou de São Paulo, Guarulhos. O Michael Jackson de Guarulhos, do domingão. O Michael Jackson de Guarulhos, do domingão. O Michael Jackson de Guarulhos, do domingão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.